O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? No último ano, a Microsoft tem passado por maus bocados no quesito da Activision Blizzard. Desde que foi anunciada no começo do ano passado essa aquisição de 70 bilhões de dólares em que a Microsoft ia levar para a família Xbox as companhias Activision Blizzard e King, é claro que a gente viu muita briga para barrar esse processo. A gente viu a Sony movendo pauzinhos, ligando para contatinhos para tentar impedir essa compra. A gente viu diversas organizações internacionais que liberam ou barram esse tipo de compra investigando, se posicionando em relação ou contra isso. E a gente já tem quase um ano em que a gente está vendo essa novela mexicana continuando. E desde então a Microsoft, na maior parte do tempo, ficou sempre o quê? Levando pedrada, né? Tendo que se defender, tendo que trazer novas perspectivas positivas, tendo que conseguir puxar esse processo para frente de uma maneira que não resulte na queda total dele. Porém, parece que o jogo deu uma virada, parece que o jogo mudou, porque recentemente a gente viu mudanças nesse processo da FTC, a Federal Trade Commission, que é o órgão regulador de comércio dos Estados Unidos, e saca só, em uma intimação recente, 45 solicitações separadas de documentos feitas pela Microsoft foram avaliadas, e aí agora, mediante a pedido da Microsoft e aprovado pela FTC, a Sony, por parte dessa intimação, vai ter que liberar os contratos de exclusividade de jogos que eles fecharam nos últimos cinco anos. Basicamente, a Sony vai ter que quebrar o seu sigilo, vai ter que quebrar o silêncio que eles faziam em relação a esses acordos de exclusividade, e agora, com a Sony mostrando como eram os acordos que eles faziam, isso abre porta para mostrar muita merda que a Sony estava fazendo por debaixo dos panos. Meus amigos, o jogo virou. Eu não queria ser da Sony agora não, viu? Galera, quem fala com vocês é o Lando da Central, e agora o White, a gente quer debater com vocês sobre essas notícias, e é claro, explicar e dar a nossa opinião sobre todo o caso. Então, antes de mais nada, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim que você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Agora, finalmente, a gente vai ter uma briga justa nos tribunais, né? Porque a gente vai ter agora a hipocrisia da Sony sendo colocada em cheque, né? Agora a gente vai ter a Microsoft vendo os acordos, não só a Microsoft, mas a FTC e as outras organizações vão ter acesso também, provavelmente, a todos os jogos exclusivos que a Sony teve nesse período aí dos últimos anos. Vão ver que são muitos títulos, porque a Sony é muito interessada, né? Em trazer acordos com outras empresas para colocar os jogos lá. Não, às vezes, nem o jogo inteiro, né? Mas, por exemplo, o próprio COD, né? Que a gente sempre cita aqui, o COD, para você que não sabe, tem conteúdos exclusivos somente no PlayStation. E aí, isso trazia o quê? Uma disparidade entre as plataformas, trazendo muito mais jogadores, né? Para o PlayStation que gostam de COD, porque iam ter ali um conteúdo onde no Xbox não teriam. Então, basicamente, vai ser mostrado agora o que a Sony está tentando passar a imagem da Microsoft, né? Como a empresa que vai acabar com a concorrência, sendo que ela estava acabando com a concorrência há alguns anos atrás, né? E ainda faz, né? Exatamente. No quesito de exclusividade, a Sony é campeã, né? Em botar um monte de parada, jogo, recurso e conteúdo exclusivo no PlayStation. E é por isso que é especialmente irônico e hipócrita ver a Sony reclamando nesse processo aqui da Activision Blizzard, falando que, ai, a Microsoft vai fazer um monopólio, não pode comprar Activision Blizzard, o Call of Duty é grande demais para ser exclusivo de uma companhia só. Então, cara, primeiro que a Microsoft já fechou um monte de acordo aí falando que COD não vai ser exclusivo de Xbox, né? Tá garantido aí que por 10 anos, COD vai estar em multiplataforma de diversos locais diferentes. Já é o primeiro erro da Sony nisso. Mas pior ainda é que mesmo se fosse exclusivo, a Sony tem uma porrada de exclusivo. A Sony exclusiva é tudo, caralho. Então quem são eles para eu falar de exclusividade? Se tem alguém próximo de fazer monopólio aqui de conteúdo exclusivo é a Sony, porra. E agora isso vai ficar mais claro do que nunca. Em janeiro, a Microsoft entregou a Sony uma intimação como parte desse processo que está rolando com a FTC relacionado, né, à compra da Activision Blizzard. Nessa intimação foram 45 solicitações de documentos, incluindo cópias de todos os contratos de exclusividades que a PlayStation possui e todos os rascunhos de comunicações sobre a declaração do presidente Jim Ryan da Sony feitos a FTC. Na época, é claro, a Sony recorreu, né, pediu para barrar esse pedido deles, argumentando que esses pedidos eram irrelevantes, iam demorar demais, eram caros. Não, não perde tempo com isso. Não, a gente tem aqui para falar mal da Xbox. Não está aqui para defender o nosso, não, tá? No entanto, recentemente, no último dia 2 de março, o juiz-chefe do direito administrativo da FTC acabou que foi lá o quê? Rejeitou os argumentos da Sony. Agora, a Xbox vai poder verificar as conversas que a Sony fez tanto com a FTC por meio do Jim Ryan, o chefão da da Sony, quanto esses acordos de exclusividade que a Sony fez nos últimos anos. E aí, meu amigo, com a Xbox tendo acesso a esses dados, pode ter certeza que nos próximos dias vai ter notícia aí da Xbox falando Ah, os caras estão falando mal da gente, mas, ó, firmaram 75 contratos de exclusividade nos últimos anos. Pagaram não sei quantos milhões para não lançar jogo no Xbox. Pagaram tanto aqui para poder garantir que tal conteúdo só vai para o PlayStation. E aí, meu amigo, o discursinho da Sony vai cair de pé ainda mais do que já caía. Porque ele já caía só se você fizer uma análise básica e lógica de toda essa situação. Mas agora, com os dados que vão sair aí dessas informações, desses documentos, meu amigo, os caras estão no cu do peru. Os caras vão se fuder muito. Na questão da intimação, a Sony pediu para cancelar esse pedido aqui, que seria o quê? Uma cópia de cada contrato de licenciamento de conteúdo que eles fizeram com editoras terceirizadas desde 2012. O pedido foi negado. Eles argumentaram que essas informações não tinham valor e que copilar os documentos ia trazer uma revisão manual de mais de 150 mil registros de contratos para descobrir quais eram relevantes. Ou seja, em base, a gente pode esperar que desde 2012, a Sony teve 150 mil registros de contratos com empresas terceirizadas. Cara, imagina quanto que já não deve ter tido de exclusividade aqui nesses 150 mil registros? Deve ser coisa pra caralho. E aí é dito aqui que nos pedidos da Sony, pelo menos um foi aceito pela FTC, tá? Eles vão limitar o intervalo desses documentos de, ao invés de ser de 2012 para até agora, vai ser só de 2019 até agora. Então a gente pode esperar mais ou menos aí 5 anos de contratos que a Sony firmou. Então em vez de 10 anos que a Microsoft pediu, agora a gente só vai ter acesso aos documentos dos últimos 5 anos e querendo ou não, a Sony vai ter que dar esses documentos. Em outras palavras, os últimos 5 anos de acordos e exclusividades que a Sony fechou não serão mais secretos. Os valores, os acordos, todas as informações e os contratos terão que ser divulgados agora pra Microsoft. E cara, tô muito ansioso pra ver no que vai sair daqui, viu? Vai sair talvez aquelas notícias, tinham rumores de que a Sony pagava pra não colocarem jogos no Game Pass, lembra? E eu quero realmente saber se isso é verdade. Porque uma coisa é você ter exclusivos próprios, né? Você fazer o estúdio, é uma Santa Mônica da vida com God of War, uma Naughty Dog com The Last of Us, mas a Sony não, né? A Sony, por exemplo, utiliza de third parties, né? Empresas de terceiros, como Hogwarts Legacy, Cove Dutch, né? E compra essa exclusividade e também tem relatos de que eles pagavam pra essas empresas não irem para o Game Pass pra não melhorar a concorrência, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa pra sair nos próximos dias. Eu acho que a Sony precisa começar a perceber que se ela não dá bom exemplo, ela deveria ficar quieta, porque em algum momento isso pode acontecer, né? De o jogo virar e foi o que aconteceu agora, a Microsoft vai ter acesso a muita coisa deles e provavelmente isso vai beneficiar muito mais a Microsoft nesse acordo com a Activision Blizzard, porque isso pode ser a chave final, tá ligado? Pra fechar o contrato. Porque é basicamente eles falarem, tá, tá aqui ó, tem em 5 anos tantos jogos exclusivos que a Sony comprou de terceiros e por que a gente não pode comprar a Activision Blizzard? É basicamente isso que vai acontecer agora. Cara, eu sei que eu tô muito ansioso pra ver esses documentos em breve, tô muito ansioso pra ver os novos argumentos que a Microsoft vai fazer e mal posso esperar pelo chororô e pelas defesas sem pé nem cabeça que a Sony vai tentar trazer pra essa investigação. Certamente o jogo virou agora pra Microsoft, virou o jogo agora a favor da Xbox, e é claro, quando a gente tiver uma atualização desse caso, a gente traz pra vocês aqui nessa entrada. Então não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui no nosso canal. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!